Bom dia galera, bom dia família, tudo bem? Hoje estamos aqui no espaço para eventos, vai ser uma festa infantil, colégio Parque do Lago, vai ser bem legal, festa junina, esse ano a gente pegou essas festinhas também para fazer, vai ser bem bacana, bem interessante, curte aí, eu vou mostrar lá dentro para vocês montando, a montagenzinha que eu vou fazer simples, é mais o som mesmo, não vai ter iluminação, né? E para vocês que curtem os vídeos, segue, curte, comenta, compartilha, bem que tem festa! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Atenção O derrubador da Sabona É o forró macho escolente Porque todos os tempos Sando românticamente Nas caminhadas animadas Nas horquilas é suficiente Música 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 Vai, deixa eu ir, deixa eu ir Fazendo curva, vai! Tá filmando! Música E vamos fazer barulho aí! Maravilha para vocês! Muito bom! Obrigado para vocês e todos! Ano que vem aqui vamos sair para mais um evento de festa, mais um evento! Uou!